E aí pessoal, aqui quem fala é o America e neste vídeo vocês vão conhecer o OpenShell Manual. O OpenShell é um programa que permite a substituição do menu iniciar por um menu iniciar mais rápido, mais prático e totalmente personalizável. O OpenShell oferece três estilos de menu iniciar. O estilo clássico, o estilo clássico com duas colunas e o estilo do Windows 7. Cada um desses estilos oferece a opção de selecionar várias skins que vão mudar o visual do seu menu iniciar. Na aba Customize Start Menu, vocês poderão customizar o seu menu iniciar adicionando, por exemplo, links para alguns dos recursos mais utilizados no Windows. Que é o caso aqui, por exemplo, da pasta Download. Se vocês selecionarem aqui em Don't Display This Item, o link para a pasta Download não vai ser mostrado no menu iniciar. Mas se vocês selecionarem Display As Link ou Display As Menu, ele vai aparecer aqui como link ou como menu. Que é o menu contendo as pastas ou os arquivos que estarão dentro da pasta Downloads. Além disso, clicando em Show All Settings, vocês terão uma gama de opções para customizar o seu menu iniciar. Dentre elas, está a opção em Language de mudar a linguagem do seu menu iniciar. Basta clicar nesta aba e selecionar aqui a linguagem de sua preferência. Neste caso aqui, está em Português Brasil. Este programa também adiciona ao Windows Explorer algumas opções mais utilizadas pelos usuários do Windows Explorer. Como por exemplo, esta opção aqui, de esconder o painel de navegação. Certo? Esconder ou mostrar. E as opções mais utilizadas na opção de pasta. Que é a de extensão de arquivos. O que esconde ou mostra a extensão dos arquivos. A de pastas e arquivos ocultos. Que esconde ou mostra pastas e arquivos ocultos. E a de arquivos do sistema. Que esconde ou mostra arquivos do sistema contendo nesta pasta. Além disso, ele tem outras opções mais utilizadas no Windows Explorer. Como por exemplo, a de recortar. A de copiar. A de colar. A de excluir. E a de propriedades de pastas ou arquivos. Eu recomendo muito que vocês utilizem este programa. É um programa muito legal. E muitas das vezes é muito melhor que o próprio Windows. Muito mais rápido. E muito mais prático. Ok? Espero que vocês gostem deste vídeo. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E se inscrevam no canal para receber mais vídeos legais como este. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.